Olá, caseirinhas e caseirinhos! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? A minha gratidão profunda a cada um de vocês. E eu vou fazer aqui pro nosso lanchinho da tarde hoje, gente, um bolo de milho, mas um milho da lata e resolvi compartilhar com vocês. Sabe aquele bolo de milho super cremoso? É esse mesmo. Vamos lá? O que nós vamos usar aqui? Eu tenho um litro de leite. Pessoal, a minha já é pra três litros, por isso que parece pouco ali, mas tem um litro, tá? Um litro de leite, uma xícara de fubá. A minha tá rasa. Meu fubá acabou bem na hora, parece que tava contadinho, mas vai dar tudo certo. Uma xícara de fubá, meia xícara de óleo, quatro colheres de sopa de farinha de trigo, três xícaras de açúcar, quatro ovos, se os seus estiverem bem grandes, você pode colocar apenas três, é que os meus estavam médios aqui, tá? Uma lata de milho verde, que eu já lavei e já escorri, e uma colher generosa de fermento em pó. Então vamos lá, gente, essa é daquelas que eu adoro, que eu vou colocar tudo lá no meu amigo, vou colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador, só vou deixar de fora o nosso fermento. E agora vocês vão sentir diferença na luz aí, deixa eu até ver se eu consigo ligar o flash aqui. Ah, melhorou, né, gente? É que tá de noite, daí eu levei vocês lá pra mesa, mas agora eu tive que vir aqui pra onde tem tomada ali. Ó, então tá tudo aqui, eu coloquei o açúcar, o leite, primeiro eu coloquei os líquidos e depois por cima aqui o nosso fubá e a farinha. E aqui tá o nosso fermento, que vai entrar daqui a pouquinho. Gente, o meu liquidificador, ele é de, não vai focar aqui, você não vai ver, mas ele é de dois litros 250, então por isso eu consigo colocar todos os meus ingredientes de uma vez, porque vai um litro de leite, né? Se o seu for menor, o que que você faz? Mistura tudo aí num pote, numa bacia e bate em duas vezes, tá bom? Não tem problema. Então vou só bater bem isso aqui, vou deixar uns três minutos batendo aqui. Enquanto vai batendo ali, pessoal, eu vou untar aqui a minha forma. Eu untaria com margarina e fubá. Como o meu fubá acabou, vou untar com margarina e farinha de trigo mesmo. E uma dica importante da forma é que não pode sobrar muito espaço, é um grande segredo pra que esse bolo fique bem cremoso. Olha, já bati bastante aqui, agora eu vou adicionar o nosso fermento. Ui, gente, derrubei metade fora. A gente olha pela lente e acha que tá olhando lá dentro, né? Metade não, foi só um pouquinho. Eu já vou colocar o nosso fermento aqui e vou bater só um segundinho, agora é bem rápido. Minha forma já tá untada. E eu não falei nada pra você sobre pré-aquecer o forno, porque eu esqueci, gente. O meu já tá ligado ali, que eu tô assando um pãozinho de queijo delicioso, que também já tem receita aí no canal pra você, que é o pão de queijo de liquidificador. Então o meu forno já está pré-aquecido. Mas você pode pré-aquecer a 180 graus, hora que você começar a bater aqui, tá? Gente, rendeu demais. Vamos ver se eu não vou fazer besteira. Ah, foi lá no buraco, né? Fazer o quê? Eu quero essa forma bem cheinha. Talvez nem caiba tudo aqui. Vai caber sim, vai. Ó, é isso mesmo que eu é bem cheinha. A minha forma, eu vou tentar medir ela depois. Ela é o tamanho, tem a pequena, média, grande e extra grande, né? A minha aqui é a grande. Gente, você viu que líquido, ó? Nessa hora você me xinga e fala, isso não vai virar nada. Ela me fez perder todos os ingredientes. Mas se você assistir esse vídeo até o final, você vai ver que maravilha do céu que é isso aqui. Então agora eu vou levar. E esse é o tal do bolo, que a gente não consegue furar pra ver o ponto dele. Por quê? Porque ele sempre vai sair molhadinho, porque é um bolo cremoso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou esperar tá bem dourado em cima. Aí eu te falo aproximadamente quanto tempo ficou, tá bom? Então até daqui a pouco. Deixa eu te mostrar aqui, ó, o nosso lanchinho da noite começando a tomar forma. Olha os pães de queijo, ó. Já tem receita desse pãozinho de queijo aí no canal, tá? E por que que ele tá diferente? Se você assistir o vídeo lá, você vai ver, ó. Tem uns que tão mais chatinhos, menorzinhos e outros tão bonitos, né? Porque, gente, esse aqui, ó, esse que fica mais bonito, ele é feito na forminha de alumínio e esse mais achatadinho na forminha de silicone. Até hoje eu não entendi o motivo, só sei que acontece isso toda vez. Aliás, eu tô pra comprar mais forminha de alumínio e nunca lembro. Eu prefiro, olha só, gente, ele é maravilhoso, viu? É maravilhoso. Você pode fazer aí que você vai gostar. Também econômico, também de liquidificador. É uma maravilha, realmente. Ah, e fala em via forma aqui, eu resolvi me prevenir, gente, coloquei uma forma maior embaixo daquela do forno. Depois eu vou te mostrar também. Então, vamos esperar o bolo assar agora. Gente, eu sei que é feio, né? Mas olha aqui, eu tive que vir te mostrar a textura desse pão de queijo, você consegue ver? Gente, ele é realmente maravilhoso, ó, um pouquinho de puxa-puxa lá dentro e todinho crocante fora. Tá aí no canal. Pão de queijo de liquidificador. Prontinho, pessoal. Aqui no meu forno ficou 35 minutos, porém, eu já falei pra vocês que o meu forno é bem potente, né? Então, você olha, ele tem que tá, pra você tá até parecendo pretinho em cima, mas não tá, não. Ele só tá bem douradinho. Bem dourado mesmo, tá? Mas não tá, pra você tá bem escuro, mas não é essa cor que tá aqui no pessoalmente, não. E o que que aconteceu? Eu querendo comer logo, né? Querendo servir pro pessoal aqui, eu tirei ele muito quente do forno e ele deu uma baixadinha, ó, tá vendo? Mas isso não vai alterar o sabor e o resultado final dele. Gente, e uma coisa que eu tava vendo depois, na hora que eu fui mandar o vídeo, o que que aconteceu lá no começo, porque eu vou gravando por partes, né? E eu fui conferir lá pra mandar pro meu filho editar e eu vi que tem, até tem o potinho do queijo ralado lá na mesa, mas eu acabei que não falei pra você, não coloquei, não acrescentei nos ingredientes, né? Então, eu usei aqui também um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Totalmente opcional, se você não quiser, não precisa pôr e se você quiser substituir por coco ralado também fica maravilhoso. Não sei, gente, eu já vi que ele tá maravilhoso, ó, tá cremoso, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir desenformar ele, mas eu vou tentar e já volto te oferecendo um pedaço. E outra coisa que eu queria corrigir também é que eu te falei, né, que eu falei que era pro lanche da tarde, depois eu falei que tava à noite, mas, gente, aqui em casa é o seguinte, é lanche da tarde barra janta, viu? Aqui ninguém é muito de comida à noite, então normalmente é um lanchinho, uma coisa ou outra assim, a não ser o meu pequeno. O meu pequeno é chegado no arroz com feijão, qualquer prato de arroz com feijão e tomate pra ele é banquete. Então é por isso, café da tarde pra mim já emenda com a janta. Vou tentar desenformar aqui e já eu volto. Eu fiquei com medo dele não sair porque ele ainda tá bem, bem quente, mas olha, gente, saiu inteirinho, viu? Eu viraria ele agora porque essa aqui é a parte de baixo, eu viraria, mas realmente como ele tá quente eu vou deixar ele quietinho, em time que tá ganhando não se mexe, né? Você já ouviu isso? Você tá servido? Vou pegar um pedacinho pra você, peraí. Gente, o pedaço ficou meio desfeito aqui porque a hora que eu fui tirar ele tá realmente muito quente, mas você consegue sentir a cremosidade disso aqui? Olha o meio dele, ó. Olha isso, gente. Você tá conseguindo entender do que que eu tô falando? Que a aparência aqui, eu sei que a gente gosta também de comer com os olhos, né? Mas a aparência aqui não tá, não tá fazendo muita diferença e é porque realmente ele tá muito quente ainda. Pra desenformar e pra cortar ele tá realmente quente. Gente, eu tô com água na boca aqui, o cheiro que tá, olha lá o creme no meio vazando, ó. O cheiro de milho verde, perfeito. Pra quem gosta de milho, é claro, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Ah, deixa eu só compartilhar com você aqui uma coisa rapidinho antes de eu ir embora. Eu achei tão interessante, a hora que eu fui pegar o meu caderno de receitas, na verdade ele é uma agenda personalizada que era lá do restaurante e tinha uma frase tão interessante que eu resolvi compartilhar com você aqui hoje. E bem nessa página, bem na página que eu tenho essa receita aqui, tava escrito o seguinte, não exige grandes talentos sem grandes vontades. Então fica aí pro nosso vídeo de hoje essa frase pra gente repetir. E como é gostoso fazer as coisas com vontade, não é mesmo, pessoal? Gente, eu tô indo então, muito obrigada pra você que ficou até o final, muito obrigada por estarem aqui. Se você chegou aqui por um acaso, se inscreve aí, tem muita coisa boa aí no nosso canal e muito mais por vir, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. Muito obrigada e até o próximo.